Muito boa tarde meus amigos, o CTG Vaqueiros do Oeste da cidade de Chapecó, Santa Catarina traz ao tabular do seu grupo Júmeni, que apresentará para as senhoras e senhores as danças do Raneirão, o Sapateado, o Sacrabalho e o Tatuco Volta no Meio E com vocês, lá de Chapecó, Santa Catarina, a Invernada Júmenil do CTG Vaqueiros do Oeste da cidade E com vocês, lá de Chapecó, Santa Catarina 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 Amém. 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 Música Onde a torreção da serra O seu cavalo no arazão Treba-me no cachorro na moreira Que passando um dedo A lada da luta do mar Essa bonita, a perda feia A lada da luta, a perda feia Essa bonita, a perda feia Música E esta foi a apresentação do Bernardo Veneu Doce que a gente vai Que a gente já pegou a santa cataria Música A lada da luta, a perda feia Música A lada da luta, a perda feia Música